Servidores das unidades de controle interno e responsáveis pela administração dos portais de transparência dos poderes, órgãos e entidades de toda a administração pública estadual e municipal participaram de treinamento online do Programa Nacional de Transparência Pública, PNTP, ciclo 2024, a convite do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O programa possui metodologia padronizada nacionalmente, sob a liderança da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, o TCE de Mato Grosso e o Tribunal de Contas da União, integram essa parceria. O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso e também coordenador nacional do Programa de Transparência Pública, Antônio Joaquim, afirma que Mato Grosso está fazendo história e enfatiza que o PNTP é um programa essencial para aferir a qualidade dos serviços públicos do Brasil. Nós estamos dando sequência a um treinamento que houve para as equipes dos Tribunais de Contas lá em Florianópolis e essas equipes que foram treinadas em Florianópolis estão agora hoje fazendo o treinamento dos controladores internos, dos responsáveis desses órgãos pelo Portal Transparência. Em 2023, Mato Grosso teve 100% de alcance num total de 288 portais. Teve estados que não conseguiram, principalmente nos municípios, atingir 100%. Tanto que nós chegamos a 8 mil no Brasil inteiro, 8 mil portais e a totalidade dos órgãos são 11 mil. A ideia é de nós tentarmos aproximar dos 11 mil já agora em 2024 e o ano que vem totalizar os 100%. Uma das metas desse treinamento é monitorar a existência dos portais e induzir na melhoria da transparência da gestão pública. O objetivo é repassar toda a metodologia que foi desenvolvida e padronizada nacionalmente, tirar as dúvidas e explicar como funciona o sistema. Enfim, o objetivo aqui é trazer todos para o mesmo lado e explicar a importância, principalmente, eu acho que o objetivo do treinamento é hoje, é motivar todos os agentes e responsáveis da importância de se manter um Portal Transparência bem informado. No primeiro ciclo nós usamos um formulário eletrônico e a partir do segundo ano nós evoluímos e avançamos com esse sistema que trouxe mais facilidade para receber evidências, os links, as respostas, tudo de forma dinâmica e automática. No final, todas as informações recebidas, elas são catalogadas no sistema radar, que é publicizado isso para o Brasil inteiro. No final, todas as informações recebidas, elas são utilizadas no sistema radar, que é necessário para o Brasil inteiro.